o amigo que ele vai aprontar eu vou ir volando aí caramba vai apanhar o que que ele vai o que que é o seguinte eu queria que você pudesse me ajudar que que é o seguinte aqui ó eu quero voltar ele tava tentando soltar minha algema aí ó ele provoca ele provoca eu não conheço cara não eu nunca nem vi eu tava indo na transportadora aqui pegar um freste eu tô com meu caminhão parado aí ó primo você vai dizer que não conhece primo ele provoca até apanhar ele provoca ele vai preso mas a gente vai bater no lado tem que bater você passou pelo brasileiro aí tá tentando mas você é brasileiro também sou bicho não é boa aí e aí e aí e aí ele tava devendo alguma coisa ele tava devendo alguma coisa e aí 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 e aí